Para quem acompanhou o vídeo anterior desta playlist eu estive a mostrar quais são os princípios gerais relacionados com a utilização do Git e obviamente que nós iremos evoluir nesse nosso conhecimento à medida que formos utilizando experimentalmente o Git e é isso que nós vamos fazer neste vídeo. A primeira coisa que eu vos vou mostrar aqui é rapidamente o seguinte, nós no final do vídeo anterior ficámos então aqui nesta posição em que temos o nosso Git instalado eu vou abrir aqui o terminal, o novo terminal, se eu escrever aqui Git nós vamos ter então a resposta de que de facto o Git está instalado mas não temos aqui nenhum projeto que esteja relacionado com o repositório. Então aquilo que eu vos proponho é que vocês criem uma conta de utilizador num repositório, ou melhor, num serviço de alojamento de repositórios do Git. Um dos mais conhecidos é o GitHub, eu utilizo o Bitbucket a nível profissional que é um outro alojamento de repositórios do Git que contém a possibilidade de criarmos uma conta gratuita, mas o GitHub é eventualmente o mais conhecido e também o mais utilizado e permite-nos criar de facto uma conta de utilizador que permita depois criarmos nossos repositórios e brincarmos um pouco lá dentro. Como é óbvio eu já tenho uma conta de utilizador criada no GitHub, quem quiser criar a sua conta não tem nenhuma complicação bastará ir aqui ao sign up ou então escreverem aqui username, email e password e fazer um sign up para o GitHub aqui no sign up vai-vos ser perguntado então a mesma circunstância, vai-vos fazer aqui depois o pedido de uma verificação vocês seguem os passos, não há nada de extraordinário na criação da conta do GitHub, eventualmente irão depois receber um email para confirmação da vossa conta, etc. O GitHub está também sempre a mudar as suas políticas de segurança na criação de utilizadores o que importa é que vocês consigam criar uma conta de GitHub, ok? Estando a conta criada o que vocês vão fazer é o seguinte, podem chegar aqui ao github.com e vão fazer um sign in aqui no sign in vocês vão colocar então os dados da vossa conta de utilizador eu vou colocar o CIS4soft que é a minha conta e agora a minha palavra passe ao fazerem um sign in, neste caso eu vou ter aqui já um repositório que eu tenho, bastante antigo faz parte de uma playlist do meu canal, chamada Spacet se vocês não tiverem nenhum repositório eventualmente vai aparecer um quadro algo diferente deste que aqui está indicando que vocês necessitam ter um repositório para que vocês possam usar aqui o sistema do Git Ora, eu vou criar aqui um novo repositório, para isso tenho aqui New, poderia fazê-lo aqui, ok? Poderia selecionar aqui New Repository ou poderia importar repositórios, etc. Há aqui um conjunto de funcionalidades muito vastas dentro do GitHub, mas eu vou criar um novo repositório Quando a minha aparece este quadro para criar um novo repositório o que vai aparecer aqui então é o seguinte, aqui temos a conta do utilizador e aqui temos à frente o espaço para definir o nome do repositório Eu vou tentar aqui um RepoTest, ok? O RepoTest vai ser repositório de teste e reparem que o sistema diz-me aqui que sim senhora está disponível a criação deste repositório Porquê? Porque ele é criado dentro da minha conta e portanto não há aqui qualquer problema Posso colocar aqui uma descrição, não é importante Posso definir agora aqui se ele vai ser público ou privado Se for um repositório público, qualquer pessoa poderá ter acesso a este repositório Se for privado, só quem eu quero é que tenha acesso a este repositório Neste caso eu vou escolher aqui privado E depois temos aqui uma outra opção, ou várias opções Nomeadamente uma que diz o seguinte Inicializar este repositório com o README Nós iremos ter a ocasião de falar aqui sobre o que é o README O README é na sua base simplesmente um fecheiro que contém as informações introdutórias sobre o que é o nosso projeto Este fecheiro README vai surgir neste contexto com letra maiúscula e com extensão .md É uma extensão especial no âmbito do git Porque é um fecheiro de texto Mas que pode ter formatação É uma coisa muito interessante Que depois eventualmente iremos falar aqui mais à frente Mas eu vou escolher a opção de inicializar este repositório Com o fecheiro README Para que o repositório não fosse criado de forma vazia Depois temos aqui duas outras opções Que eu por agora vou deixar ficar desta forma Uma chama-se adicionar um gitignore E o gitignore é um fecheiro especial dentro de uma pasta ou de um repositório git Porque é um fecheiro que nos vai permitir identificar Quais são os fecheiros e pastas que nós queremos que sejam ignorados Dentro desta realidade do git Iremos ver mais à frente como é que isso funciona E aqui temos a possibilidade de adicionar uma licença também Não vamos nos preocupar com isso agora Vamos sim pedir para que seja criado o nosso repositório Portanto, RepoTest Privado e com o fecheiro README.md criado Vamos clicar aqui Vamos aguardar alguns instantes E esta será a página que eventualmente vocês já conhecem das vossas pesquisas De entrar em repositórios de outras pessoas, etc Temos aqui algumas informações que são importantes O utilizador Temos aqui o nome do repositório Temos aqui depois a lista dos fecheiros que fazem parte deste repositório Temos aqui uma informação relacionada com um termo que vamos usar muito que é o COMMIT E eu depois irei explicar o que é E temos aqui o JUST NOW Reparem o seguinte, se eu agora fizer um refrescamento Ele vai nos dizer que o COMMIT inicial foi feito há 33 segundos atrás E o README.md é nada mais, nada menos do que aquilo que está aqui em baixo Se eu clicar aqui no README.md Eu vou inclusive poder editar este fecheiro Eu vou clicar aqui neste botão para editar Reparem que está aqui REPO TEST Posso colocar aqui TESTO EDITADO Ok, vamos guardar aqui este texto Vamos fazer aqui um COMMIT CHANGES Ok E reparem como o TEST O TEST editado Enfim, peço desculpa, eu disse TESTO Mas está aqui Então reparem o seguinte Se eu agora regressar aqui a REPO TEST Estamos na página inicial Temos então aqui apenas um projeto Um repositório Com um fecheiro Bom Para que é que nós Vamos criar isto aqui? Para fazermos agora uma experiência neste vídeo Que é Descarregar este repositório Para a nossa máquina local E fazermos aqui algumas experiências com o GIT Nomeadamente acrescentar fecheiros E fazer com que estes fecheiros venham parar ao nosso repositório Guardado aqui no GIT Vamos ver isso a funcionar aqui no nosso sistema Como podem observar Eu neste momento não tenho nenhuma pasta aberta Mas o que eu quero fazer não é abrir uma pasta É antes disso Eu quero clonar o meu repositório O que é que significa clonar o meu repositório? Nós temos então aqui um fecheiro apenas E temos aqui várias opções A possibilidade de podermos criar mais fecheiros De fazer o upload de fecheiros De encontrar fecheiros Ou então fazer um clone ou download O que é que isto significa aqui? Eu posso descarregar todo o conteúdo desta minha pasta Entre aspas, o meu repositório Fazendo um download de um fecheiro zip Ou posso fazer um clone Um clone utilizando o HTTPS Portanto o HTTP seguro E neste caso aqui nós temos o endereço para o nosso repositório Ora reparem Se eu fizer aqui um comando C Um control C E um control V aqui E se eu pressionar aqui o return Eventualmente eu vou entrar aqui na mesma pasta Mas se eu colocar isto na minha linha de comandos Aqui por exemplo Se eu abrir o meu terminal Se eu fizer aqui um control V O que vai acontecer é que isto não é reconhecido Não serve de nada Portanto nós não temos acesso ao nosso repositório desta forma Vamos ter que utilizar o Git Na algumas circunstâncias Não é o caso aqui do GitHub Mas em alguns serviços de alojamento de repositórios Aparece o código completo Que nós temos que correr na linha de comandos Para podermos fazer uma clonagem do nosso repositório Neste caso aqui não é isso que acontece Então eu vou selecionar tudo Vou copiar Bastante clicar aqui neste ícone E portanto eu já tinha isto copiado Mas mais uma vez Temos aqui então esta informação O que nós necessitamos fazer é o seguinte Vamos ter que escrever Git, clone e depois o endereço Mas muita atenção Porque quando escrevermos essa informação Nós vamos fazer uma clonagem Isto é, vamos transportar o repositório Do serviço online para a nossa máquina local Exatamente para o local onde nós estivermos Ora, eu neste momento estou dentro da pasta C2.users.sysforsoft Eu não quero estar dentro desta pasta Eu quero estar dentro da minha pasta Do, neste caso do XAMPP Então eu posso fazê-lo por aqui Posso fazê-lo através do Semander Também Então vamos aqui No Semander Ok, eu não pus aqui Nenhum ícone Se calhar era fundamental Ter aqui o Semander Com um ícone Para podermos ter acesso a ele Com mais facilidade Está aqui Semander Eu vou criar um atalho Ok, definir Aqui no ambiente de trabalho Um atalho E agora vou fazer aqui Um duplo clique Para abrir aqui o terminal Ok, mais uma vez Volto a referir Poderíamos fazer tudo isto aqui dentro Não havia qualquer problema Mas eu vou fazer ainda melhor Que é o seguinte Vou entrar dentro do XAMPP Onde tenho apenas um projeto E como eu quero abrir o meu terminal aqui Eu vou clicar com o botão direito do mouse E vou selecionar Terminal E agora eu já estou dentro da minha pasta HTDocs Que é onde eu quero que seja Colocado o clone do meu repositório Então vamos fazer o seguinte Git Aqui Git Clone E CTRL V Para termos aqui O nosso repositório Quando eu pressionar aqui o return O que o sistema nos vai dizer É o seguinte Ok, vamos clonar o seu repositório Muita atenção Para um aspecto fundamental Que vos irá eventualmente acontecer É que Quando forem fazer isto Pela primeira vez E eu aqui obviamente Tenho estado sempre a fazer experiências Vai-vos eventualmente Aparecer um quadro Para vocês fazerem o login No vosso Git E vocês fazem o vosso login Como é óbvio Nós estamos aqui a descarregar Um repositório A partir do Git É necessário que nós indiquemos Ao nosso Git local Quais são as credenciais Que devem ser usadas E portanto vocês fazem Nesse quadro Preenchem o vosso nome de utilizador E a vossa palavra passe Clicam em ok E logo de seguida Vai ser feito o download Do vosso repositório Bom, não é feito apenas O download do vosso repositório O que acontece aqui É o seguinte Eu vou aqui à pasta HTDocs E reparem que tenho aqui Então o RepoTest Que é o repositório Que acabei de criar Se eu entrar dentro deste repositório Eu tenho o tal fecheiro Readme.md Mas tenho também aqui Uma pasta escondida Com a extensão .git Esta pasta é fundamental Para o sistema de Git Porquê? Porque ela contém Todos os mecanismos Que vão ser necessários Para controlar O esquema de código Dos nossos fecheiros Nós não vamos aprofundar Muito isto por agora Normalmente nunca iremos mexer Dentro da pasta .git Porque é a pasta então Que vai automaticamente Controlando o versionamento Da nossa aplicação Ou neste caso Do nosso projeto E por conseguinte Vamos deixar ficar isto Agora assim Desta forma Bom, o que é que eu vou fazer agora Aqui? Eu vou fechar o meu Semander Vou regressar ao meu Visual Studio Code Vou fechar aqui o terminal E vamos abrir então O repositório que eu acabei de clonar RepoTest Reparem que aqui Ainda temos no Source Control Providers Aliás, se eu abrir aqui A minha pasta do projeto geral Nós vamos ter a ocasião De verificar aqui Que também não existe Source Provider E porquê? Porque aquela pasta foi criada Sem ser fruto de um repositório Por conseguinte Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui um Open Folder Vamos abrir o RepoTest E quando eu selecionar esta pasta Vamos ter aqui algo diferente Reparem Houve aqui um pequeno ícone Que apareceu Não sei se é visível no vídeo Mas se eu agora selecionar aqui Esta opção do Git Eu já vou ter aqui Source Control Git E temos aqui algumas informações Sobre as quais iremos falar De uma forma mais aprofundada No próximo vídeo Vou apenas mostrar-vos aqui O que é que nós podemos fazer E depois irei detalhar Com maior profundidade Nos próximos vídeos O que é que nós podemos fazer Por exemplo Para no nosso projeto Acrescentar um fecheiro E depois puxá-lo para o nosso repositório Eu vou criar aqui um fecheiro Index .php E aqui vou colocar Simplesmente PHP Echo Olá Mundo E guardar Control S Está guardado Reparem o que é que aconteceu aqui Uma vez que este projeto Está intimamente relacionado com o repositório Eu tenho já aqui indicação de que Há aqui alterações Que não foram ainda Carregadas para o repositório Vamos ficar assim com esta explicação por agora Depois iremos detalhar com mais profundidade O que é que significa tudo isto Há aqui esta informação do U Que significa Untracked Isto é Não existe Informação no Git Que este fecheiro Alguma vez tenha existido A não ser agora E reparem o que é que aparece aqui no Git Aparece aqui um badge A indicar que há aqui Uma alteração pendente Então se eu clicar aqui nesta opção Nós vamos encontrar aqui O nosso fecheiro Acabado de criar Index.php O que eu vou fazer agora E que depois irei detalhar mais para a frente Noutros vídeos É fazer um stage Desta alteração Isto é Eu quero que este fecheiro Vá para o meu repositório Então eu vou dizer aqui À frente no mais Stage Changes Quando eu faço um stage Changes Vai ser acrescentada aqui Uma outra área Que é o staged Changes Isto é As alterações Que estão Preparadas para serem enviadas Para o Git E as alterações Que não foram selecionadas Para ir para o Git Ora neste caso Eu não tenho aqui nenhuma Que não tenha sido selecionada Foram todas E foi para ali Temos aqui depois Este espaço Onde nós vamos ter que escrever Uma mensagem Que vai assinalar Este momento Este momento Em que eu vou enviar Os meus fecheiros Para o Git E é uma mensagem Que se chama Um commit Então eu vou colocar aqui Mensagem De envio Ok Tudo muito bem O que é que poderá acontecer Agora neste momento Quando eu clicar aqui Em commit O sistema pode apresentar-nos Aqui este erro Ele diz Open Git Log Porquê? Porque ele diz que Ainda não está configurado O user.name E o user.email Isto irá acontecer Quando nós estamos a utilizar O Git Pela primeira vez Eventualmente Então vamos abrir aqui O OpenKit.log Ele vai abrir aqui Um conjunto de informações No terminal Eu vou puxar aqui Um bocadinho mais para cima E ele diz o seguinte Bom Por favor diz-me Quem tu és Vamos executar Estas duas instruções Obviamente colocando aqui No user.email Aqui dentro A nossa conta de email Que está associada Ao nosso Git E aqui também O nosso username Vamos então fazer isso Aqui no terminal Vamos abrir aqui O semester Para não estar Abrimos aqui Outro terminal Vamos então Se calhar até Vamos abrir aqui Um outro terminal Porquê não? Vamos aqui criar Um novo terminal E vamos aqui Ao terminal deste lado Aqui temos o output Aqui temos o terminal Então vamos fazer o seguinte Eu vou Escrever Git Global Ok Ctrl C Vamos colar aqui Vamos substituir aqui Este texto Pelo meu endereço De email Eu vou colocar aqui Sys4soft Arroba Gmail.com Vou pressionar o return Ok E aqui vou agora Puxar o outro comando Que aqui está Vamos aqui colar Vamos alterar aqui Your name Sys4soft E vamos pressionar O return Estamos a definir Estas configurações Do Git De forma global O que quer dizer Que em todos Os nossos projetos Eventualmente Nós vamos usar Aqui esta indicação Ok Bom Vamos regressar Então aqui Novamente Ao nosso Sistema E vamos Tentar fazer O commit Ok Reparem como o commit Já foi feito O que é que isto Significa dizer Que todos os fecheiros Que estavam aqui Preparados Foram De alguma forma Tratados Para serem enviados Para o nosso repositório No entanto Eles ainda não foram enviados Ok Eu vou fechar aqui Já não aparecem aqui Já não aparece aqui Nenhum sinal Mas existe aqui Um pormenor Se eu regressar aqui Ao meu repositório E fizer um refresh Reparem que o meu fecheiro Index.php Ainda não aparece Então para que ele apareça Depois de eu ter Feito o stage Changed Depois de ter Definido qual é a mensagem Para o commit E ter clicado Naquele botão Commit Eu vou agora Selecionar a opção Push E a opção Push vai Enviar os fecheiros Que eu escolhi Para o meu repositório E reparem Quando eu fizer um push Vai aparecer aqui Uma barra de progresso Que vai rolar Enquanto esse push Estiver feito E reparem aqui Nesta opção Poderá aparecer Vocês podem ignorar Que é ele perguntar Se é para estar Permanentemente A verificar Se houve alterações Ou não Neste caso Eu vou dizer Que não E agora Reparem o seguinte Se eu regressar Ao meu repositório Do git Eu vou aqui Fazer um refresh E reparem aqui Cá está O meu index.php Este é o texto Que eu defini Para o meu commit E se é verdade Que eu criei O repositório Há 12 minutos Atrás Neste momento Acabou Há menos de um minuto De ser enviado Para aqui Um novo fecheiro Como podem verificar Não há nada De extraordinariamente Complexo Nesta operação Que eu aqui fiz Iremos depois Com certeza Ter a oportunidade De ver Que funcionalidades Extra O git Tem Nomeadamente Quando nós fazemos Alteração De fecheiros Temos fecheiros Com várias versões Etc E tudo isso Ficará então Para os próximos Vídeos Desta playlist Vídeos 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 Vídeos